Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Kubo, retornando com mais uma gameplay de Orison from the West. A gente tá aqui fazendo essa missão secundária, exemplo brilhante. Tá, vamos lá. Eu estou aqui na... Flacha Bruta, que é o local. Alguém quer conversar com a gente ali em cima. Só escutar o que ele queria dizer. O que que era você? Cozinheiro. Tá bom. E aí, mano, como é que você tá? E aí, mano, como é que você tá? Parece que tão em boas mãos. Eu já vou indo. Desguiem o seu caminho. Valeu, capelão. Vamos lá. E aí? Você disse algo sobre me recompensar? Guerreiro, eu sei. Eu só queria estar lá para ver você mergulhar do céu e pegar o prêmio. Ok. Um estoque de verbrilho poderia ser útil. Já vi que vou ter que voar até lá. E seria bem mais fácil lidar com essas máquinas com uma bomba de oros. Vamos dar mais uma bomba de oros. Vamos dar mais um salve aqui. E vamos pegar o nosso Heliodo. Nossa, quase que eu... Faço besteira da montaria. Não quero... Esqueci. Primeiro... Tá, eu vou cortar caminho. Tá. Já tá desbloqueado o mesmo lugar. É nosso. Putz, eu fui na 2 primeiro? Ah não. Tá, tinha que vir aqui. Não tô louco não. Nada como planar. É. Nada como planar, mas planar se não vai certo. Vamos lá pegar uma bomba. Sorte que a gente já liberou esse lugar. Tá, vamos. A pé. Será que dá para pegar a pé? Vem aqui, meu. Minha criança. Vou pegar. Tá, vamos lá nas máquinas agora. Agora a gente não consegue cortar caminho. Daí é uma boa. Se vocês querem, vem trilho também, segundo o que o cara falou. Daí vai ter bastante por aqui. Quero ver que tipo de máquina que vai estar aqui também, né? Atravessando se é louco. Fica mais em cima. Deve ser o lugar que o Maralo mencionou. Essa bomba vai ser útil. É a hora de soltar a bomba. É a hora de soltar a bomba. Uhu-hu-hu. Não é mais fácil. Agora é só dar um fim nessas máquinas e pegar o verdrilho. Caralho! Então! Puta, que vida, gente Que M que eu fiz aqui Nem falo mais nada Cara, esses rabotes, eu odeio eles Eles são muito ruins Vou matar ele o mais rápido possível Pronto Esse aqui a menos já vai facilitar bem nossa vida O outro que é bem chato, o que que é? Vamos lá Mais alguma máquina? Parece que o plasma não vai ser útil As máquinas da montanha já eram Hora de procurar o verdredo Agora a gente não morre, né? Olha, eu nem falo nada pra vocês, viu? Que besteira que eu fiz naquela hora Ter morrido daquele jeito Que feio Ah, fazer o que, né? Faz parte Agora eu acho Peça do Rabote Alpha Se eu tivesse precisando Eu vou achar lá um Pra contar a história Pegar todas as peças que a gente puder aqui Estou um pouco curioso Pra saber como que eles vão fazer Com relação ao Terceiro jogo Porque do primeiro pro segundo Passou seis meses Pela história do jogo, né? É o depósito Só preciso passar por essas eras E... Supostamente Supostamente, né? A Eloy perdeu tudo na viagem Até aí Isso vai ser doireza Peraí Vamos aproveitar, né? Já que estão com o negócio aqui Cadê? Aqui Equipar Guarda esse aqui Ai, nossa Eu quero que tuas presa Ah, filho da mãe Pô, pegou a flecha errada Filho da mãe Pegou mais presa Pegou Beleza, agora a gente Tem que ter mais dó Agora que tá Tudo ruim pra nós É bem ruim Eita, será aí? Eita, será aí? Ai, sério que passou? Consegui acertar ou nada. Não podia ser tão fácil assim. Agora a gente vai fazer uma inversão de volta de arma. Vou voltar pra esse daqui. Não, acho que tá equipado aqui ali. Quero... Esse aqui é ácido. Vou equipar esse aqui. Não, titanol. Vou equipar um lugar desse aqui. Não. 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 Aumentou muito a nossa capacidade de armazenamento de item, cara. A gente tá bem, bem melhor agora. Tá, acho que ninguém vai atrapalhar a gente de novo, né? Eram dois vendrinhos só? Pelo menos tem um. Que bom que o jogador Tenex me mandou até aqui. Ele não precisava ter feito isso, mas foi útil. Beleza, gente. Completamos mais uma tarefa aqui do jogo. Assim, é grosso modo, cara. Todas as missões que a gente tinha disponível, tirando essas daqui, né? Mas essas a gente já fez, eu tenho um vídeo aqui no canal. Essas da Arena também. Agora só faltam só os colecionáveis. Vale lembrar que as caixas pretas são super importantes se você quer pegar o estilingue lendário, tá? Estilingue lendário, pra quem não conhece, são esses daqui, ó. Só que... É, lendário. Então, outro nível. Pra o armamento que a gente tem, falta só ele pra fechar o set inteiro, sabe? Pretendo finalizar isso também. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal. Cliquem no sininho pra receberem as notificações. E é isso aí. Muito obrigado por terem acompanhado. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau.